Tudo começa, se não me engano, com uma pergunta. Vamos lá, Cassiano, hoje dei uma aumentada, imagina, eu aumentei a Ocean Pact em 15%. Posição já representa 7% do meu portfólio. Considerando o portfólio, qual seria a exposição segura em barquinhos? Qual percentual você considera overexposed? Olha, para a Ocean Pact, nos preços que a gente tem hoje em dia, eu consideraria overexposed acima de 20% do portfólio. Eu estou muito tranquilo com o andamento da operação, se vocês olharem de novo a análise e façam isso quantas vezes vocês precisarem, ou então anota os números para poder rever sempre que você quiser, mas se você olhar, você vê claramente uma evolução muito interessante, muito positiva da operação. Aquilo dali maquiado por meia dúzia de papagaio e de pirata e por um outro estagiário de jornal que não tem a menor ideia do que está falando, e mais do que natural, o cara está estagiário de jornal, ele não tem que saber aprofundar a análise da empresa. Mas assim, tirando isso, fica muito claro, muito óbvio, muito, muito visível a evolução daquele resultado e o controle da operação sobre a situação como um todo. A gente vinha de operações com algum tensionamento, certo? Ali naquele setor, a gente viu que a Covid afetou negativamente, atrasou a chegada de embarcação, reduziu investimento aqui de empresas de petróleo de fora do país. Então assim, tivemos ali toda a questão da renegociação do salário, da recomposição do salário de algumas classes ali que trabalham para eles. Então assim, com toda essa pressão, ainda assim a gente viu o resultado evoluir bem positivamente. Então assim, eu estou zero preocupado, acho que considerar overexposed nos preços que a gente tem, seria papo de 20% do portfólio. Para quem tiver com aquela vibe, que isso é o que gostam de falar bastante, ela teria que subir não sei quantos por cento para recuperar, não sei o quê, mas é só olhar para a boa vista que a gente está vendo aí, o nível da agressividade da subida do ativo. Então assim, uma vez percebido o andamento... Outra que dá para usar como exemplo é a Ambipar, que foi de R$20 a R$70 em um mês, dois meses. Então assim, focaria menos no preço, focaria mais na tese, que eu imagino o que você está fazendo, dado o aumento do portfólio da posição, mas eu acho que qualquer coisa abaixo de 20% é bem tranquilo, mais do que isso. O preço que você está pegando hoje, encavalando ali no 7%, você eventualmente tendo algum nível de evolução naquele preço, você pode cortar a ponta mais barata, que está explicado nos seleções, na Live 127, você pode cortar a ponta mais barata, realizar aquele lucro e justamente aliviar essa posição. Essa compra nos preços de agora, eu ficaria muito tranquilo. Por quê? Porque qualquer movimento, qualquer espirro ali, você vai ganhar 30%, 40%. A gente fez esse movimento, não muito tempo atrás, inclusive saiu na análise ali, a ponta mais barata com 33% de lucro. Então esse movimento de redução de portfólio ali, de exposição nesse meio tempo, não é algo difícil de fazer nos preços que a gente tem hoje. Então ficaria zero preocupado, 7% não deixa muito, muito tranquilo.